Olá, 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 amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Peço eu, Emerson de Ossã e também filho de Oxum, permissão para adentrar em sua casa, na sua vida, em seu coração, trazendo uma mensagem de esperança, de alegria, comemorando é hoje o dia da Mãe Oxum e Nossa Senhora da Conceição. Começando com essa rima que eu tirei não sei de onde, claro, a bênção da Mãe Oxum, eu sou horrível de rima, felicidade, é hoje, dia 8 de dezembro, dia da Mãe Oxum, Nossa Senhora da Conceição, no sincretismo afro-gaúcho. Não está errado, não. Gente, já fiz vídeo aí dizendo qual é o Oxum, qual é o sincretismo da cidade, até do bairro de onde tu mora já tem um vídeo aí. Então, por favor, não venham estragar o nosso vídeo tão alegre e feliz de hoje, dizendo que está errado o nosso sincretismo. Hoje, dia 8 de dezembro, comemoramos dia da Orixá Oxum, que viemos fazendo vídeos comemorativos, já faz vários vídeos, né? Tem muito mais lá no blog, entidades e ganas da Umbanda.blogspot.com, que está aqui embaixo na descrição, o nosso link. Tem tudo. Galerinha, tem milhões e milhares de imagens, frases, orações, mas tudo sobre Oxum, quem quiser se aprofundar mais. Apenas vídeos comemorativos, pequenas pinceladas na história da mãe Oxum, porque como é muito longo, né? A história da mãe Oxum e dos outros orixás, seriam vídeos de 10, 15, 20 horas e não temos condições, né? Bom, toda comemoração religiosa, começamos com orações. Poderia eu cantar uma reza da Oxum, mas a grande maioria das pessoas, as quais eu tenho a ligação com o nosso blog e o canal que eu falo, não teriam condições de entender, pois são línguas em Yorubá. E o nosso blog e o nosso canal, na verdade, serve para resumir, trazer um fácil entendimento para aquelas pessoas que não conhecem a nossa fé, querem conhecer, caíram de paraquedas agora por causa da mãe Oxum, né? Gostam da mãe Oxum. Ou caíram de paraquedas por causa da Nossa Senhora da Conceição e não têm o mínimo conhecimento. Então, tudo o que eu falo, o objetivo desse canal é trazer à luz o conhecimento para pessoas que não conhecem. Peço perdão para quem sabe tudo, muito mais que eu. Aqui eu trago só meu pequenininho conhecimento, bem pouquinho. Conheço quase nada. Humildade sempre. Para ninguém dizer depois, achar que eu sou, ah, ou está se achando Deus. Mas vamos lá, então. Na data comemorativa de hoje, eu quero começar esse vídeo de um modo diferente. Em vez de terminar, eu vou começar com uma oração. Tá bom? Uma oração para Oxum, em português, e uma oração para Nossa Senhora da Conceição, em português. Assim, agradamos a todos. Ok? Então, peço a todos que, neste exato momento, entrem em conexão com as energias da mãe Oxum, ligadas à natureza, aos rios, cachoeiras, matas, né? Ao ouro, amor, a doçura. Peçam tudo que for necessário na sua vida, sem excessos. E peço a todos que se concentrem, escutem e façam comigo. A oração, a mãe Oxum, que ficará gravada e, posteriormente, poderão todos retornar e refazer, quantas vezes forem. E o Bente Vi cantando junto de fundo. Quem diz que este canal não tem fundo musical? Bente Vi, Sabiá, Pombinha Rola, João de Barro, às vezes tem Quero Quero. Fundo musical, natureza pura. Vamos lá, então, queridos irmãos e irmãs. Pedindo as bênçãos da mãe Oxum a todos vocês que estão participando deste vídeo agora. Salve Oxum, dourada senhora da pele de ouro. Benditas são tuas águas que lavam meu ser e me livram do mal. Oxum, divina rainha, bela Orixá, venha a mim caminhando na lua cheia, trazendo em suas mãos o lírios do amor de paz. Torna-me doce, suave e sedutor ou sedutora como tu és. Ó, mamãe Oxum, proteja-me, faça-me que o amor seja constante em minha vida e que eu possa amar toda a criação de Olorum. Proteja-me de todas as mandingas e feitiçarias. Dai-me o néctar de sua doçura e que eu consiga tudo o que eu desejo. A serenidade para agir de forma consciente e equilibrada. Que eu seja como suas águas doces que seguem desbravadoras no curso dos rios, entrecortando pedras, se precipitando as cachoeiras, sem parar nem ter como voltar atrás, apenas seguindo o meu caminho. Purifique minha alma e meu corpo com suas lágrimas de alento. Inunda-me, mãe Oxum, com sua beleza, sua bondade e seu amor, enchendo minha vida de prosperidade. Salve Oxum, salve Iê-eu, salve o seu dia 8 de dezembro, querida mãe Oxum. Em agradecimento a tudo que a senhora tem feito por mim, peço e rogo que possa fazer o mesmo por todos que estão vendo este vídeo. Fechando a oração da mãe Oxum, pessoal, comentários, escrevam pedidos, promessas, agradecimentos, agradeçam do jeito de vocês, não se importem com as palavras. Tá bom? Bom, para agradar a todos, Nossa Senhora da Conceição também vai fazer parte da nossa oração de hoje. Todos preparados? Concentrados, interligados na energia de Nossa Senhora da Conceição. Imaculada Conceição, puríssima filha de São Joaquim de Santa Ana, vós fostes educado em um lar santificado pelas bênçãos de Deus Todo-Poderoso, que vós limpou da mancha original, a fim de que em vosso ventre se fizesse carne, seu filho muito amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Maria Virgem Santíssima, Mãe de Deus e dos homens, ouve a prece, façam seus pedidos, se arrependam, aproveitem um momento. E de meus pecados, eu vos dirijo humildemente, confiante em vosso amor, em vossa bondade. Senhora da Conceição, refúgio dos pecadores, lançai vosso olhar misericordioso sobre o meu lar, cobrindo com vosso puríssimo manto, minha casa, minha vida, defendendo-a dos ataques dos inimigos, visíveis e invisíveis, aparando toda minha família, marido, esposa, filhos, todos os familiares, infundindo paz, contentamento, alegria nos corações de todos os meus entes queridos. Salve Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro, o seu dia. Pois bem, queridos e queridas amigas, pequenos gafanhotos e pequenas gafanhotas, viemos já agora nesses dias fazendo vídeos especiais sobre a orixá mãe Oxum, para chegarmos nesse dia tão lindo de hoje, dia da mãe Oxum, que eu tirei esses dias para fazer essa homenagem. E espero que essas orações possam iluminar, estou agradando africanistas e agradando a não africanistas, podendo tocar no fundo dos seus corações, trazendo muita paz, amor e alegria. E peço as bênçãos de mãe Oxum, de Nossa Senhora da Conceição, para que possa iluminar a vida de todos vocês. E estamos findando mais um vídeo de comemoração, mais um ano da mãe Oxum, lembrando que, 2022, para nós africanistas aqui no estado do Rio Grande do Sul, quem rege? Orixá Oxum, a grande mãe Oxum. Então aproveitem todos esses vídeos que nós fizemos com muito amor e carinho, lembrando toda a história, tudo que nós podemos saber, claro, óbvio, de um modo resumido e facilitado, para que possamos todos nós entrarmos no ano que há de vir, 2022, com todo o amor e carinho, doçura, fartura, que a mãe Oxum barra Nossa Senhora da Conceição nos oferecerá. É o que eu peço, acredito e aguardo que todos os nossos seguidores e seguidores aqui do blog e do canal Entidades Ciganas da Umbanda o tenham em 2022. Não esqueça de escrever e acionar o sino de notificações, sino de notificações todas, porque tem mais orixá vindo aí em dezembro ainda. Sim, aguardem, tem mais datas festivas, dezembro é uma das datas, é um dos meses mais compridos de orixá com festas e vídeos especiais. Meu nome é Emerson Dioçã e eu sou editor de Ediochum, editor do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda, um triplo e fraterno abraço a todos vocês, salve mãe Oxum, salve Nossa Senhora da Conceição! Tchau! Tchau! Tchau!